O IPU quer implantar mais um trecho de ciclovia, desta vez na avenida 10 de dezembro. Mas antes mesmo de seguir para a votação na Câmara, o projeto já é questionado pelo Ministério Público. A universidade está sendo erguida na avenida Santa Mônica, zona leste de Londrina. Para que a obra termine, a instituição depende de mais espaço. Então a Prefeitura colocou à disposição um terreno público do outro lado da rua. Mas para recebê-lo, a universidade terá que cumprir algumas exigências, como a implantação de uma ciclovia na avenida 10 de dezembro. A indicação da construção da ciclovia naquela localidade, num trecho da avenida 10 de dezembro, vem de um estudo que o IPU realizou com pesquisas com mais de 1.600 entrevistas com ciclistas que já utilizam esse meio de transporte e indicam a avenida 10 de dezembro como uma das principais no ranking daquelas vias que foram citadas como as utilizadas em Londrina. O projeto é de uma faixa para ciclistas com aproximadamente 700 metros do canteiro central da 10 de dezembro, entre as avenidas Leste-Oeste e Santa Mônica. O projeto de lei que autoriza a doação do terreno público acompanhado do pedido de implantação de uma ciclovia ainda depende de aprovação na Câmara de Vereadores. Mas antes mesmo de algo ser decidido, o Ministério Público já apontou a existência de problemas no trecho escolhido e pediu explicações. Mas eu estou pedindo primeiro que venha antecedido dos estudos que foram feitos, dos pareceres técnicos. Se for indagado, por exemplo, o DETRAN, se haverá impacto para o trânsito daquela via rápida, da via expressa, né? Da Copel, se ela tem alguma situação que ela pode colocar com relação a riscos eventuais embaixo da fiação esse trânsito, se os órgãos ambientais foram consultados para saber se haverá impactos ambientais, né? Segundo o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, UIPU, a obra faz parte do projeto de ciclovias feito em 2014. Nele estão previstos 318 quilômetros de ciclovias em toda a cidade. A universidade faria apenas um trecho do planejado, por conta do aumento de tráfego na região depois do início das aulas. É uma forma de atrair os estudantes a fazerem uso dessa forma de deslocamento. Também pode ser utilizado pelos trabalhadores que estiverem circulando por este local. Eu acho que a ciclovia a gente tem que iniciar numa situação onde vai realmente ter utilidade. Ou seja, fazer uma pesquisa de saber onde é que é a região que teria mais despêndio desse tipo de serviço e aí colocar até o seu final. E não fazer um pedaço aqui, outro pedaço ali, a gente não sabe nunca quando é que vai terminar se daqui a 10, 15, 50 anos que vai terminar realmente todo o projeto para ligar a cidade numa ciclovia.